Chikatuc, 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 chikatuc Regressão de Jimmy Meri É um cara sem estrelas Esse é o DJ BH, o moleque, esse era o fim Esse é o DJ Vintinho, o moleque, não sou a boa Safada, piranha, cadê ela? Nós metemos, é o peru, nós soca na buceta dela Nós metemos, é o peru, nós soca na buceta dela Ela que ela quer viver com Deus Já ligou o DJ Vintinho Provocou o VH e já marcou com o Mineiro Mas bagulho vai ficar duro Ela gosta de loucura Quer, quer ficar na boca Fica na jota, ela quer suruba Quer, quer ficar na boca Fica na jota, ela quer suruba Menina, tu santa, pímica, essa porra Já é novela Tu abre tcheca, fecha tcheca Abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada Tu chama tua colega Abre tcheca, fecha tcheca Abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada Tu chama tua colega Tu se amata, tu se amata, tu se amata a sua viagem Regressar o DJ Mimirim É um cara sem estrelas Esse é o DJ PH O moleque é serão finesse Esse é o DJ Vintinho Moleque não é sua boa Safada Piranha Cadê ela? Nós mete é o peru Nós soca na buceta dela Nós mete é o peru Nós soca na buceta dela Ela quer ver com o texto Já ligou o DJ Vintinho Convocou o PH E já marcou com o Mineiro Mas bagulho vai ficar doido Ela gosta de loucura Quer picar na boca Pica na jota ela quer suruba Quer picar na boca Pica na jota ela quer suruba Quer picar na boca Pica na jota ela quer suruba Pica na jota ela suruba Menina 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 Tu santa Fim Me canta porra De novela Tu abre tcheca Fecha tcheca Abre tcheca Fecha tcheca Se tu tiver cansada Tu chama tua colega Abre tcheca Fecha tcheca Abre tcheca Fecha tcheca Se tu tiver cansada Tu chama tua colega Tu chama Tu chama Tu chama Tu chama Tu chama Tcheca Fica danado!